Opa! Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Violinistas e do estúdio Centro Suzuki em Diatuba. E nesse vídeo aqui eu vou te falar sobre qual o melhor violino para se começar. Bom, antes de tudo, não se esqueça, se inscreva no canal clicando aqui nesse símbolo vermelho que está aparecendo aqui no cantinho da tela. Tá bom? Já se inscreve no canal para você receber toda segunda e toda quinta tem vídeo novo ao meio-dia. Certo? E também me segue lá no Instagram, arroba Ricardo Sander. Tá bom? Eu interajo bastante com o pessoal lá, pode mandar mensagem, tem os stories, tem as postagens, enfim. Arroba Ricardo Sander no Instagram. Bom, vamos lá então. Ricardo, qual que é o melhor violino para eu começar? Eu quero começar a aprender agora, meu filho vai começar a aprender agora. Qual o melhor violino que eu devo comprar? O que eu devo comprar para começar? E recebo essa pergunta diversas vezes na internet, no meu Instagram, o pessoal me manda mensagem direto. Qual é o violino melhor para eu começar, Ricardo? E a primeira coisa que eu falo sempre é o que eu vou te falar agora. O melhor é o que cabe no seu bolso, tá bom? Não fica assim, ah, mas eu vi que tem violinos de 3 mil reais, de 1.500, de 4 mil, de 5 mil, não. O melhor violino para você começar é o violino que cabe no seu bolso. Não o que cabe aqui no seu bolso da calça, né? O que cabe no seu bolso na hora de pagar, tá bom? Você não precisa fazer uma loucura, comprar um violino de 500 reais, ou não é loucura comprar de 500, né? Talvez seja para alguns, não sei. Mas não precisa fazer uma coisa fora do seu alcance, tá? Comprar um violino mais caro do que você pode pagar. Eu sempre sugiro, compre o mais barato que você puder pagar, tá? Ah, mas tem chinesinho, eu ouvi falar que o Eagle é melhor. Realmente, eu vou falar sobre isso, tá bom? Então, o violino melhor é o que cabe no seu bolso. Agora, qual violino que eu acho que seria ideal, que todos, o mínimo, né? O mínimo, não o ideal. É claro que o ideal seria começar com o melhor violino possível. Mas qual eu indico que seria o mínimo violino para se começar, na minha opinião, tá bom? Seria, pelo menos, eu acho que todo mundo deveria poder começar e ter a oportunidade de começar, pelo menos, com um violino Eagle, né? Com esses violinos Eagle, esses Hoffman, que aparecem aí no Mercado Livre, que o pessoal vê tanto aí nas lojas também, né? Uma dica, cuidado! Violino Eagle tem, às vezes, o mesmo violino Eagle por 400, 500 reais e o mesmo violino, outros lugares vendendo por 800, é o mesmo violino. Tá bom? Cuidado, pesquisa direitinho, tá? Com calma, leia as especificações, né? Eles têm as marcas lá, 441, 544, 644, tá bom? Veja isso se você está vendo o mesmo preço do mesmo instrumento, ok? Então, para mim, a minha opinião é que todos deveriam poder, no mínimo, começar com o violino Eagle. Por quê? Os violinos chinesinhos, hoje, para mim, eu tenho uma teoria que eu falo para o pessoal aqui, né? Do estúdio, para os pais, né? Para amigos e tal, que é o quê? A minha teoria é que os violinos chinesinhos, hoje, que a gente tem, né? Aqueles Maves, o Parrot, todos esses violinos mais baratinhos, tá? Eu não estou desmerecendo, gente. Eu indico sempre que as pessoas comprem o mais barato para começar, tá bom? Eu tenho a minha teoria de que esses violinos, né? Uma grande parte deles, os chineses lá nas fábricas na China, iriam jogar fora, tá? Eu acho que eles iam jogar fora muitos desses violinos, né? Esses que a gente consegue encontrar mais barato. E aí vai algum brasileiro lá, né? O brasileiro sempre muito espertinho, fala Não, 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 peraí, você vai jogar fora? Não, dá aqui esse violino para mim, dá todos esses violinos aqui, eu vou pagar 20 dólares. Aí o chinês fala, putz, vai pagar 20 dólares, aí eu vou jogar fora, né? Aí o cara vai lá e paga 10, 20, 30 dólares, 40 dólares, cada violino, né? Compra os estojos juntos lá e beleza. E aí vem vender aqui no Brasil violinos. Por que que eu falo isso? Por quê? Porque eu já tive a oportunidade de ver os violinos chineses, né? Os violinos chinesinho que a gente fala, que são vendidos lá nos Estados Unidos, tá? Eu já tive vários alunos que compraram esses violinos chinesinho lá nos Estados Unidos. E o violino chinesinho, vendido nos Estados Unidos, que é vendido a 200 dólares, 250 dólares, 300 dólares, não tem nada a ver com o violino chinesinho do Brasil, né? Então, na minha cabeça, o americano não aceita a porcaria. Então, o chinês sabe disso, ele vai lá e vende só os violininhos legaisinhos, só os top dos violininhos chinesinhos para o americano, né? E o brasileiro, malandrão, vai lá e compra os que ia jogar fora, né? É uma teoria, tá bom? Ah, Ricardo, não tem nada a ver. Estou te falando uma brincadeira, tá bom? Eu brinco sobre isso, né? Porque é o que parece quando a gente vê os violinos chinesinhos lá dos Estados Unidos e os chinesinhos aqui do Brasil, tá bom? Então, é totalmente diferente. E o ideal seria poder começar, que todo mundo pudesse, pelo menos, começar com o violino Eagle, né? Todos os chinesinhos que vendem lá nos Estados Unidos são estilo o violino Eagle, tá bom? Então, em acabamento, na pintura, na qualidade, enfim, são todos eles bem parecidos com o Eagle. O chinesinho, por que eu falo que é o melhor que cabe no seu bolso? Porque, às vezes, você vai começar isso e vai parar. Daqui a pouco, você vai parar de estudar. Você vai, ah, nossa, porque agora não sei o quê, né? E muita gente fica dando desculpa de que, ah, não, eu não vou começar ainda porque eu quero começar quando eu tiver dinheiro pra comprar um violino de luthier. Quando eu tiver dinheiro pra comprar um violino de oficina, né? Ah, eu quero começar a estudar quando eu tiver dinheiro. Meu, para de dar desculpa pra você. Pega, vai lá no Mercado Livre, compra um baratinho e começa. Faça o que você tem que fazer. E aí, depois que você já começou, você já começou a aprender, aí, então, você vai se programando pra poder ter um instrumento melhor, ok? Mas não fica se dando a desculpa. Não fica se dando a desculpa de que você não começou a estudar ou de que você não tá tocando bem por causa do violino, ok? Isso daí é desculpa esfarrapada pra não assumir que você não tá fazendo o que você tem que fazer. Ricardo, mas e agora? Eu vou comprar esse violino chinês? Ou eu vou comprar o violino Eagle? Ou vou comprar um violino dessas outras marcas nacionais que tem aí e vou pagar R$1.500? Eu posso comprar um desses de R$1.500, né? Desses violinos um pouquinho acima aí. E depois, eu vou ter que trocar de violino conforme eu for aprendendo? Então, veja bem a minha opinião. Por isso que também eu falo pro pessoal, compre agora o mais barato. Se você puder, fala, não, tô aqui, tá sobrando aqui R$2.000. Eu tenho R$2.000, eu vou comprar. Então, tá bom, vai lá e compra. Agora não vai se endividar por causa disso, tá bom? Então, o que eu falo? A hora de trocar de violino, né? O que eu indico sempre pros meus alunos aqui no estúdio, tá? Então, se o cara comprou um violino Mavis, um violino Parro, ou seja, desses chinesinhos dos mais baratinhos, a hora de ele trocar pra um violino melhor, um violino já de luthier, um violino de oficina, na minha opinião, vai ser a mesma hora de ele trocar se ele comprou um Eagle de R$500, R$700, R$800, tá bom? Então, a mesma hora de ele trocar vai ser se ele comprou um violino de R$200, ou se ele comprou um violino de R$1.000. Pra mim, na minha visão, a hora de trocar vai ser a mesma. Não vai fazer essa diferença. Qual que é a diferença que faz durante todo esse tempo? A qualidade do som. Mas isso eu já falei num outro vídeo. Eu vou deixar aqui o link desse vídeo aqui, tá bom? Pra vocês aparecendo aqui. Que é sobre... Invista nisso e você vai se surpreender com o som do violino. Invista, quando você comprar o violino chinês, em trocar... Ajustar o cavalete num bom luthier, ajustar as cravelhas e pôr uma corda, no mínimo, uma corda alfaiui. Ah, não posso, R$150, paguei R$300 no violino, não tenho R$150 pra comprar uma corda. No mínimo, a corda do Mauro, do Mauro Calixto. Tá bom? Procura lá no Mercado Livre. Se puder, alfaiui e o ajuste do cavalete e ajuste das cravelhas, ótimo. Nossa, eu já pedi até pro luthier dar uma olhadinha na alma e ajustou a alma, ou trocou a alma. Maravilha! Se você puder fazer isso daí com o violino chinês, top! Não tem mais o que fazer, tá bom? Assiste esse vídeo aí que eu indiquei aí pra você, que eu falo mais detalhadamente sobre isso. Tá bom? Mas a hora de trocar vai ser a mesma. Na hora que eu falo pros meus alunos, olha, agora você tá precisando de um violino já bacana. Um violino que vale no mínimo uns R$3.000, R$3.500. Chega uma hora, né? Por exemplo, às vezes o aluno tá entrando já tocando no volume 4. Um violino chinês, no volume 3 já vai amarrar um pouco o aluno. Onde a gente tá trabalhando frases, semifrases, direções da música e tudo mais. No volume 4, então, que são concertos pra violino, aí já não dá mais. O aluno precisa ter um violino melhor. Tá bom? Então, ele tem um eagle, ele tem um chinesinho de entrada. Vai ser a hora de trocar mesmo. Tá bom? Ah, mas agora eu comprei daquele eagle. Aquele eagle top. Aquele eagle top que custa uns R$1.500, R$1.800. Aí você vai segurar mais. Aí você vai segurar, aí pelo menos, mais um pouquinho pra você conseguir precisar. Ou talvez, dependendo dos seus objetivos, você não precise nem trocar de instrumento. Por exemplo, tocar na igreja. Se você tá com o violino da Eagle top, daquele violino 644, acho que é, não sei. Aquele custa R$1.800, madeira boa e tal. Pra tocar na igreja, cara, excelente. Não tem porquê você precisa de um violino melhor que aquele. Tá bom? Então, esse assunto, espero que você tenha gostado. Comenta aqui embaixo as suas ideias, como foi com você, se você comprou, se você trocou. Vamos trocar uma ideia aqui nos comentários. Deixe seu like no vídeo, tá bom? E compartilha pra ajudar o pessoal aí na internet a saber o melhor violino pra começar a estudar. Muito obrigado. Segue lá no Instagram, arroba ricardossander. Obrigado e até o próximo vídeo.